E aí, pessoas, gente, agora eu quero mostrar pra vocês como que é a minha técnica aquela, né, de descongelar e pinta. Aqui eu tenho a e-pinta, ó, congelado, lembra que eu guardei ele? Vocês lembram? Ó, tá congelado, né? Ó, são duas variedades, pra mim não precisa mais que isso, né? Ó, eu guardo assim, lavado com casca, tá? Isso aqui é pra você guardar, não precisa guardar assim, de um ano pro outro, pode e tal. Aqui eu tenho a minha água fervente, tá? Acabei de desligar. Aí a gente dá um choque térmico, ó. Cobre tudo. E aí é em torno de trinta segundos, não mais que isso, gente. Água fervente, deixa eu pegar uma foto. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu virar a câmera. Ó, observaram? Só não precisa deixar muito tempo, tá? Vamos esperar. E, gente, não é pra vocês simplesmente pegar e guardar ela. Não é essa a ideia. A ideia é você pegar, fazer isso, pra, assim, ó, que nem eu aqui. A gente não precisa guardar mais, mas quando a gente donava em Marcos, eu guardava muito aipinha, assim. Depois, quando a gente veio embora, até eu distribuí pros vizinhos, né? Meu aipim congelado e ele simplesmente, eu ensinei isso. Ó, observando? Ó. Só que, claro, o aipim tem que tá descascando, né? Pra você guardar. Que maravilha, né? Ó, fica ali sofrendo e tal, não precisa. Mas é o choquezinho térmico, é aquele, ó, outra variedade agora. Não interessa a variedade, entenderam? Eu não descasco aipim, nem difícil, né? Só uma hora. Assim, a gente tira, pega da lavoura e tal, daí tu, daí eu faço. Senão, não. Mas se eu guardo, eu guardo assim. Entenderam? Olha que maravilha. Ó. Tem que lavar uma aqui, tá sujinho. Olha aí, ó. Água fervente. Aí, tu pega com a unha, né? Passa a faca ali. Esse aqui, nós temos que lavar, hein? Olha aí, que maravilha. Entenderam, gente? É assim que eu guardo aipim, quando eu guardo no freezer. Muitos dizem, ah, e se eu fizer isso e agora congelar de novo? Não sei se vai dar certo, mas não precisa ter tanto trabalho também, né? Agora já vai pra panela esse aqui.